A gente fala agora de uma data muito importante que aquece o comércio, que é o Dia dos Namorados, viu gente? A movimentação do Dia dos Namorados este ano será melhor em relação ao ano anterior, porém pouco expressiva. Segundo uma pesquisa, há aumento nos percentuais de pessoas que irão presentear também quem irão comemorar. Vamos acompanhar a reportagem. O Dia das Mães nem terminou direito e o comércio já se prepara para o Dia dos Namorados, que é uma data importante para a economia, quase empatando com o Dia das Mães. Segundo pesquisa da Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul, fecomércio em parceria com o SEBRAE, a data deve movimentar mais de 12 milhões de reais na economia de Três Lagoas. Segundo a pesquisa, somente em compras de presentes, a data deve movimentar mais de 7 milhões de reais. O gasto médio com presente será de 180 reais. Já em comemorações, a data deve movimentar mais de 4 milhões de reais e o gasto médio será de 142 reais. Mesmo casada há um ano, Sandra Mara faz questão de presentear o amado. Não vou comprar ainda, tem que ser um eterno namorado, não é porque é casado que... Mas eu tenho o hábito de fazer isso, mas ele não, ele é presenteado todos os dias. Você já definiu o que vai comprar ou ainda não? Ainda não. Ele vai escolher ou não? Não, é surpresa, né? E o que vai ser um fator decisivo na hora de você comprar o presente? Ah, talvez um jantar romântico, alguma coisa assim, nesse sentido. Já estão casadas há quanto tempo? Um ano. Um ano? Um ano e meio. Mas tem que presentear ela também, né? É, agora é a vez dela, né? Só que a Ingola falou, não sou muito de comprar, eu deixo ela comprar as coisas e eu pago. Ah, é que isso é presente! Eu deixo ela ali pra comprar as coisas, é. A podóloga Andressa Leal está casada há cinco anos e diz que o marido está merecendo um presentinho. Esse ano eu vou dar um presentinho, tô até merecendo. Tá merecendo? Tá merecendo. O que você vai comprar? Eu tô pensando em comprar uma calça, um tênis, que eu acho que ele vai usar bastante. Ele que escolheu ou não? Não, eu que escolho. Estão namorando há quanto tempo já? A gente tá junto há cinco anos. São casados já? Já. Merece presente. Merece, não deixa de ser, né? Vamos passear no dia ou não? Vamos dar uma passeadinha. Marcos Roberto Cardoso faz questão de presentear a amada. Ah, tem que comprar, né? Todos os anos presenteia? Ah, tem que presentear, sim. É bom, faz pão? Ou merece, tem que comprar, merece. Já escolheu o presente pra ela? Eu tenho em mente aqui, dois presentinhos. Vai ser surpresa ou ela que vai escolher? Ah, eu gosto de dar surpresa. É? É melhor. O levantamento da Ficomércio revela que roupas serão preferência para mais de 30% dos entrevistados. O perfume aparece em segundo lugar para 27%. Flores é opção para mais de 15%. Calçados é a preferência para mais de 9%. Joias, bolsas e acessórios também são presentes citados na pesquisa entre as preferências. E a maioria dos entrevistados pretende comprar os presentes nas grandes lojas. Mais de 57% optaram por esses estabelecimentos, enquanto 28% em lojas de bairros e 25% no shopping. O dia dos namorados é uma data importante também para o segmento de bares, restaurantes e lanchonetes. Segundo a pesquisa da Ficomércio, mais de 10% dos entrevistados pretende levar o amado ou amada para passear e ir num bar, no restaurante ou numa lanchonete no dia dos namorados. Um dado importante, conforme a pesquisa, é que os namorados não querem saber de contas. Mais de 60% disseram que vão comprar à vista e 43% parcelado. A economista Regiane Dedé destaca que o dia dos namorados será uma data importante para a economia local, já que em todo o estado a data deve injetar um valor considerável no comércio. Este ano, o dia dos namorados irá movimentar na economia do estado de Mato Grosso do Sul, 371 milhões de reais. Este valor está dividido entre compras de presentes e comemoração. Nós teremos um valor maior com compras de presentes. Então, o comerciante pode esperar este consumidor, o empresário pode se preparar para esperar este consumidor, porque 76% dos consumidores pretendem comprar presencialmente. E os produtos preferidos pelos consumidores neste período são roupas, perfumes, calçados e flores. Esses são os preferidos. Mas tem espaço para todos os segmentos, para os setores de bares e restaurantes também, porque o consumidor também pretende comemorar. E a maioria pretende comemorar em bares e restaurantes. E depois também tem aqueles que pretendem comemorar em casa. E a maioria pretende comemorar em casa.